Pomo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje estamos aqui com ele, BYD One Pro. Sim, até que enfim, ele chegou, estava programado para chegar em agosto barra setembro e chegou em agosto barra setembro. Na verdade, você está vendo esse vídeo no dia 9 de setembro, enquanto eu estou avaliando esse carro no dia 30 de agosto. Mais do que isso, ele chegou antes da picape Shark. Pode ser que eu tenha algumas informações que você ainda não sabe sobre este lançamento que chega também até o final do ano. Mas a BYD enxergou aqui uma cartada bem interessante. Oferecer um SUV elétrico por menos de R$ 200 mil. É, porque você sabe, ele é a versão, vamos dizer assim, simplificada do Y1 Plus que parte de R$ 239,800. O Sony Pro funciona para o Sony Plus e certamente ele vai ter um preço bem próximo. Bom, eu estou gravando esse vídeo antes do lançamento. A partir do dia 5 você já sabia os preços e eu estou gravando aqui sem saber ainda, porque a BYD não conta nada para ninguém antes. Nesse vídeo você vai saber tudo, absolutamente tudo, do que eu gostei do carro. Aliás, eu já mostrei esse carro quando fui à China em abril e tinha algumas coisinhas, como as rodas, que eu não gostei muito. Parece que dessa vez eles acertaram. Vou comparar para você também ele com outros elétricos da marca, tanto em bateria, quanto em poder de carregamento, quanto em alcance com uma carga apenas. E também vou te contar como que vão colocar esse carro na concessionária com o mesmo preço do Sony Pro, um híbrido que acabou de chegar também. Aqui você também vai saber a lista de equipamentos, as dimensões e tudo que ele tem e que não tem frente a outros concorrentes, seja a combustão, híbridos ou também elétricos. Apesar que SUV elétrico, por menos de 200 mil, eu ainda não vi nenhum. Mas tudo isso só depois da vinheta. Roda aí, Liu Kang de Larco. E o gá vai aí. Mas antes de começarmos a destrinchar tudo o que você precisa saber do novo BYD One Pro, preciso te contar que o melhor lugar para fazer o melhor negócio em BYD em São Paulo Grande, São Paulo ABC e Litoral, é com os meus amigos da Via Mar. Isso mesmo, você não pode perder a chance de ter o seu BYD na garagem com os melhores serviços, o melhor atendimento e sempre, sempre, sempre as melhores condições. Porque a Via Mar está há mais de 30 anos realizando os sonhos de quem quer colocar um carro zero quilômetro ou seminovo na garagem e também tem a maior taxa de aprovação de crédito do mercado. Isso não é brincadeira não, comprovadíssimo. Mais do que isso, na Via Mar você também tem a possibilidade de comprar o seu BYD até semi-novo, hein? Cada pressão que tem lá, não perca a oportunidade. Clica aí, www.bydvyamar.com.br, fale diretamente com o vendedor clicando no link ali do WhatsApp. E mais do que isso, você também pode ver ao vivo lá no shopping, endereço aqui embaixo e a partir do dia 26, grande inauguração da concessionária também em São Bernardo do Campo. Já segue também no Instagram, arroba BYD, underline Viamar, para ficar por dentro de tudo o que acontece de BYD com quem mais entende de vender carro em São Paulo. Bom, e agora vamos aqui na dianteira para você reconhecer mais um integrante da linha Pro. Assim como aconteceu no Song, ele também tem esse detalhe separando duas partes aqui do para-choques, né? Sempre com uma cor clara, assim como aconteceu no Song Pro. Parece que é um estilo de design dentro do design da Dynasty, que é a família que eles vendem aqui no Brasil. Bom, aqui também temos a camerinha e um espaço que deveria ser para abrigar, por exemplo, um radar do Adas, né? Mas esse carro não tem Adas. Os faróis compreendem tanto o farol normal, alto, e também o farol de neblina, como você vê, não tem aqui, porque em lumens essa capacidade dos BYD Tech de LED já suprem a necessidade que você tem de iluminar mais a pista. Aqui também tem diferença, né? Ele não tem aquele aço escovado aqui na frente, né? Na testa do carro tem uma barra plástica aqui em preto brilhante com o BYD na cor prata. Vale lembrar também que dentro dessa plataforma e-platform 3.0, eles conseguem fazer carros com larguras bem distintas. O U1 Plus, por exemplo, tem 1,87 de largura. O U1 Pro tem 1,83 de largura. E o Dolphin, por exemplo, que também compartilha essa plataforma, tem 1,77 de largura. E essas diferenças se estendem por todo o carro, inclusive pelo entre-eixos. Aqui são 2,62 de entre-eixos, enquanto no BYD e o U1 Plus são 2,72 de comprimento. E no Dolphin são 2,70, ou seja, o Dolphin tem um entre-eixos ainda maior do que o U1 Pro. Vai entender. Um SUV, que poderia ser o SUV do Dolphin, tem entre-eixos menor. E esse carro aqui mistura as coisas da série Dynasty, que são os U1 e o Song, com o da linha Ocean, que são os Dolphin, Dolphin Mini e Seal. Por quê? O U1 Pro tem maçanetas iguais, ou no mesmo estilo, não iguaizinhas, não é a mesma peça. Mas a porta shaved, que se diz, né? As maçanetas ficam pra dentro, elas não vêm aqui fora, como acontece com o U1 Plus, que deveria ser a referência dele. O desenho de Wolfgang, Wolfgang, Wolfgang Eggers também contempla uma coisa mais jovial, né? Também pelas maçanetas, que são mais parecidas com o de carros, feitos para públicos um pouco mais jovens. E também por esses detalhes aqui por baixo, e também ali na caixa de roda. É uma coisa que quem bate o olho pode ser que ache agradável. Aqueles easter eggs que ficam ali na sua cara, né? Que easter eggs seriam escondidos. Mas dá um outro estilo pro carro. Aqui também temos essa parte toda pintada de preto, mas o teto não. E também não tem teto panorâmico. Bom, ele também traz a tecnologia NFC, pra você baixar a chave do seu carro no celular e só encostar aqui pra abrir. E como eu te disse, câmeras de baixo do retrovisor para câmeras 360. No fim das contas, esse conjunto tem 4,31m de comprimento. Ou 11cm a mais do que um Volkswagen T-Cross, ou 14cm a menos do que um U1 Plus. As rodas tem 17 polegadas, em vez de 18 do U1 Plus, com pneus 215-60. E a altura do solo é de 15,5cm. Muita gente vai falar que não dá pra chamar de SUV. Bom, suspensão, McPherson na frente e eixo de torção na traseira. E temos um outro item mais polêmico aqui no porta-malas. E eu não tô nem falando dessas lanternas BYD Tech 100% em LEDs, que são ligadas uma a outra por um fiozinho de LED. E parecem-se muito mais com a série Ocean, com essas ondas, do que com a série Dynasty. Nem do X que eles fizeram aqui, em menção ao Twitter. Brincadeira. Em menção ao crossover. X-Over. Nem também que, agora sim, Wolfgang Eggers colocou um para-choque que protegerá essa tampa. A série Dynasty ganha com o Pro mais detalhes assim, né? Separado meio que em domos. Eu tô falando da capacidade do porta-malas. Se não U1 Plus, as pessoas já reclamavam um pouco que 440 litros não era muito. Aqui, com 265, você vai xingar três gerações de imperadores. Isso é bem pequeno. Bom, eles também pretendem que este aqui seja um SUV barra crossover bem urbano. Pra levar os filhos na escola, pra passear. Na cidade só. Porque a autonomia, segundo o Inmetro, também não é das melhores. Vamos falar de carregamento e vamos falar de quanto tempo você precisa pra rodar só 250 quilômetros? Hum! Isso vai dar briga. Dei a volta no carro inteiro pra você se ajeitar aí na sua cadeira com estas informações. Bom, duas tomadinhas. Corrente alternada e corrente direta, contínua, como gostam de dizer os fanáticos por física. Sempre bom lembrar que 45,1 kW de baterias, ou seja, praticamente a mesma bateria do Dolphin GS. Enquanto no U1 Plus são 60 kW de bateria. No carregamento, ele é igualzinho o Dolphin GS. 6.6 em corrente alternada, que vai dar aproximadamente 7 horas e meia, 7 horas e 40 pra você carregar tudo. E até 60 kWh na carga rápida aqui. O que vai dar pra fazer de 10 a 80% em aproximadamente 35 minutos. Igual o Dolphin GS. Pois é. Porque no U1 Plus você tem 11 aqui e aqui até 80 kWh de potência pra carregar as baterias. São mais baterias. É normal que tenha um pouquinho mais de potência aqui. Mas o grande lance é, você vai perguntar, o que que isso muda, João? Eu acho que esse carro, por ser maior e mais pesado, poderia ter um pouco mais de bateria do que o Dolphin GS. Ele já tá no meio do caminho aí, uns 55 kW mais ou menos de bateria, mais próximo do U1 Plus. Porque ele vai rodar apenas 250 km segundo o ciclo do Inmetro. Mas também o Inmetro roda com paraquedas ali na traseira, né? Segundo o NEDC, são 380 km. Usando o Inmetro, o Dolphin GS roda 291 e o U1 Plus roda 294. Eles sempre rodam mais, né? Mas acho que até tá certo o Inmetro ser mais pessimista pra você conseguir se programar melhor. Bom, agora vamos falar de potência. Já falei que ele é bem mais potente que o Dolphin GS. Mas não chega na potência do U1 Plus. Esse aqui é um motor elétrico inédito na linha BYD. Chega aí, vem ver. Bom, vamos lá? Os fanáticos por técnica já sabem, né? Freio a disco na frente and atrás. Aqui pra abrir, duas, hein? Uma, duas. Faz tempo que você não consegue dar duas assim? Nossa, outro dia eu consegui em casa. Vou te falar, foi uma festa que parecia o Hexa. Bom, o que temos aqui é um cofre de motor muito grande pra uma central elétrica e um motor elétrico bem pequenininhos. Caberia um V8 aqui tranquilamente. Bom, segundo a BYD, este motor gera 177 cavalos. De frente dos 95 do Dolphin GS e dos 204 do U1 Plus. E o torque é de 29,6 kgfm instantaneamente. Considerando que ele tem 1550 kg, ou seja, 150 kg mais leve do que o U1 Plus e 145 kg mais pesado do que o Dolphin GS, eu não imaginava que ele seria tão rápido assim. No 0 a 100, fez em 7,9 segundos. Praticamente o mesmo tempo do Song Pro GS com 235 cavalos e dois motores. O desempenho bem agradável. Bom, segundo as minhas contas, de acordo com o que eu estou rodando ali, né? Aproximadamente, ele vai conseguir rodar, do jeito que eu dirijo, 322 km com uma carga e não os 250 km que o Inmetro diz. E também não os 380 km que o NEDC sugere. Pra mim, tá bom, vou rodar só na cidade, né? Pessoal do Sindicato da Manta Acústica, pode ficar tranquilo. Não tem barulho vindo daqui? Não precisa dela, tá? Aí o pessoal do outro sindicato dá mola a gás pra segurar o capô. Conta pra mim aí o que que achou. Bom, agora vamos dar uma olhadinha lá no banco traseiro. Porque se ele quer se mostrar familiar, ele vai ter que abrigar aqui um animalzinho de grandissíssimo porte. Rapaz, eu acho que vai dar com conforto. Ah, frase perigosa de novo. Mas antes de falar de conforto, eu preciso te contar uma coisa que é simplesmente incrível. Pela primeira vez, eu vejo um carro de padrão internacional, especialmente chinês, que conta com estepe. Estepe. É pra glorificar de joelho e em pé. Muita gente deixa de comprar esses carros porque não tem estepe. E moram em lugares, como a maioria do Brasil, em que as ruas e estradas são catastróficas. Mas seus problemas acabaram. Agora sim, vamos ver lá dentro. Opa! Olha só, rapaz. Aqui tem uma costurinha, mas o plástico é do... Do pagode. Tem também uma outra textura aqui. Couro nessa parte. Couro aqui também, com espuma. Interessante, interessante. Mas esses bancos claros, o pessoal pode dar opção pra pessoa comprar com tecido escuro. Se é um carro familiar, a gente vai ter que ficar batendo geral pra ver se as crianças não estão com o cigarrinho pan nos bolsos. Pra não acabar, sujar tudo isso aqui. Mas olha que lindo, cara. As vezes eles tem vontade de falar, puta, parece os de Mercedes CLA, Mercedes Classe A. Mas vocês não estão preparados pra essa conversa. Ó, dois nichos aqui pra você colocar celular ou o que quiser. Mais revista aqui. Capricharam no menino, hein? Isso aqui não era pra ser o pior do que o U1 Plus? O que que tá melhor? O U1 Plus ainda tem aquelas cordinhas na porta. Não precisa, né? Aqui temos encosto de braço com uma travinha. Banco furadinho. Siso fix para as cadeirinhas. Um ganchinho pra você carregar, sei lá, porque eu nunca vi ninguém carregando nada aqui. Alças PQP. Mas falta algo. Hum, nisso você vai ficar muito puto. Aqui também tem uma iluminaçãozinha aqui. Você vai ficar maluco. É, meus amigos. Eles esqueceram que você gosta de um arzinho aqui atrás. Não temos saídias de ar para o banco traseiro. E aquelas lá da frente são pequenas. Pode ser que demore um pouco para o ar chegar a todos. O ar geladinho em dias de calor. Muito porque também há de se dizer que é uma bela de uma cabine, hein? Porra! Não que eu esteja me sentindo como faz o M na reunião do 1533. Mas desconfortável eu não estou. Estou muito bem. Distância para o joelho no limite aqui, mas está beleza. E distância para a cabeça, excelente. Aliás, ar em vidra assada, bem interessante. Principalmente lá na frente me lembrou os meus gloriosos tempos de Fiat Ideia. E também me deu um certo feeling de Jeep Renegade, que é outro carro que eu gosto bastante da posição de dirigir e da distância que eu fico das coisas. Algo que não é muito natural para você que é novo nesse canal. Saiba que eu tenho mais de 1,90m e incontáveis quilos. Luzes aqui, todas de LED também. Rapaz, bem agradável aqui por dentro. Só trocaria tudo que está nessa cor por preto pelas crianças. Vamos lá na frente ver o que tem de diferença dele para o U1, digamos, normal, que até hoje, mas é o Plus. Vamos lá. Opa, vamos lá? Vamos lá. O BYD. É o pessoal ficar perdido, pô. É. O U1 Plus tem o volantezinho com o BYD mais estilizado aqui. Aquele painelzinho do Dolphin menor. E aqui tem o painel do Song Pro. Esse carro não é para ser pior que o outro? Por que vocês fizeram isso? Hum? 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 Entendi. Foi nada. Bom, deixa eu ligar aqui o ar-condicionado. Que ainda que estejamos no inverno bem seco, hoje faz calor nas imediações de Barueri e de Santana do Parnaíba. Aqui, os moradores de Barueri falam que é Santana do Parnaíba. Os moradores de Santana do Parnaíba falam que é Barueri. Eu não sei. Aqui, sim, temos um acabamentinho melhor. Aqui temos uma outra textura também que já está suja. Liga-se de passagem. Ah, e outra coisa bem interessante. O peso dessa porta. Faz carro alemão. Você que tem carro alemão, vai ver um. E olha como bate bonito, ó. Pão. Pão. Não faz aquele... Tem! De carros um pouquinho mais baratos. Bom, volantezinho mais conservador, por assim dizer. E não, não temos retrovisor eletrocrômico também. Nem o teto, nem nada de Adas. Mas também está uma febre do Adas, né? Nem no Jetsons o carro dirigia sozinho. O carro voava, mas não dirigia sozinho. Agora todo mundo quer o bendito Adas. Tudo bem, eu concordo que poderia ter aqui, pelo menos, o Adaptive Cruise Control. Que é uma coisa que tem T-Cross muito mais barato, por exemplo. Mas não tem. Aqui, painelzinho também todo emborrachado. É o que eu te disse do padrão internacional, né? A gente aqui não se acostuma com isso na indústria nacional. Eles vêm com os carros que tem tudo isso. Apesar que, se a gente pegar Jeep Renegade, por exemplo. Tem mais do que outros carros. Como Tracker, Creta, T-Cross, Nivus, entre outros. Esse emborrachamento faz com que, com o tempo, as peças aqui de baixo se deteriorem menos por calor, por luz, enfim. E aqueles grilinhos no painel sejam menos constantes. Aqui também tem uma espécie de suede. Não é suede, né? Um neoprene aqui. Muito agradável ao toque também. Bom, aqui temos carregador de celular por indução. Também é mais legal isso aqui do que aquele manche do U1 Plus, tá? É mais legal isso aqui. Olha, parece tipo um diamante meio tridimensional. Deixa eu mostrar pra você aqui. Já te conto sobre tudo. Sobre tudo. Absolutamente tudo. Vamos lá. Melhorar essa câmera. Pronto. Aqui, o carregador de celular por indução. E aqui, a manoplinha que parece um diamante, mas é toda de plástico, tá? Não se engane. Aqui, o botão pra ligar. Aqui, pra desligar o ESP. Aqui, o Auto Hold. Aqui, você aumenta ou diminui a regeneração. Não chega a ser o Drive One Paddle, mas tem aqui. E aqui, os modos de condução. Aqui, deixa eu mostrar pra você. Vou ver se eu consigo mostrar melhor aqui. Aqui, a gente tem modo esporte, modo eco, modo snowfield. Vai melhorar os contores de tração. E esporte e normal. Snowfield. Vou deixar do normal aqui. Aqui, o volantinho. Belo acabamento, hein? Lembra um pouco o volante do King. Tô certo? Não tá na minha memória. Aqui, você realmente diminui o piloto automático, mas ele não é adaptativo. E aqui, você vê pressão dos pneus, vê tempo de condução, velocidade média. 4 km por hora, porque a gente só ficou manobrando ele aqui nessa última vez que ligou, né? Aqui, você tem os comandos do rádio. É, temos aqui um... O que é essa música? King, home, me... E a mulher que gosta disso aí, da época dela. Aqui, comando de voz. Olá, BYD. Desculpe, sente novamente. Gire a tela. Ok, gire a tela. É, Mercedes. Gire a tela. Olá, BYD. Hey, BYD. Gire a tela. Ok, gire a tela. Teve isso. Bom, aqui embaixo, a gente não tem nada. Só um outro porta-objetos com uma tomadinha USB-C e uma 12 volts. Ideal pra você esquecer as coisas aqui. Certo? Aqui tem um carregador por indução também. Ih, não é que tem? Deixa eu ver. Será que eu não consigo ver? Acho que não, né? Acho que é do NFC. Normalmente o NFC é aqui. Mas aqui não está. Ó, esqueceram os boletos aqui. Ah, meu amigo Felipe. Nosso colaborador. Não posso esquecer isso aqui. E aqui, espaço para duas garrafinhas barra copos. Barra latas. E aqui? A central multimídia que todo mundo já conhece. Já viu girar. Diferença para os modelos híbridos é que na gestão de energia, você vai ver a intensidade de regeneração e o modo de exibição da autonomia. Se é o padrão ou se é o dinâmico. Definições de carga e carregamento inteligente. Você pode programar a carga para o melhor horário, mais barato aí na sua cidade, na sua casa. A quilometragem de carro rodou só 75 quilômetros e todos comigo. E a curva de energia está aqui. Bom, configurações do veículo conforto e esporte para direção e frenagem, as luzes ambientes, luz de urna contínua, luz inteligente de boas-vindas, faróis após saídas pelos retrovisores, ar-condicionado, portas e janelas e fechaduras e as notificações inteligentes. Adas, nada, ESC e controle de descida de colinas. Configurações do sistema, internet, som, na tela, você pode deixar no alto, você pode deixar no luz, pode deixar no escuro, eu prefiro no escuro. Versões, gestão de apps quando você está conectado e sincronização do tempo. É uma central multimídia completaça, né? Saúde do veículo, reformulação, verificação de palhetas e tal. Info do veículo, medida. Bom, é aquilo que a gente já conhece, né? Tem variedade, vamos ver o que tem de variedade aqui. Ah, aqui tem outros modos para você fazer da sua tela, não precisa ser o padrão do tema. Imagens de fundo, aí você escolhe também algumas imagens de fundo. Vamos voltar aqui. Música. Não tem bluetooth conectado, então não vai rolar. Navegação. Vamos ver a tensão. Não, né? Tem que estar conectado com a internet também. E aqui mostra inclinação. A gente está conectado com algo. Você conectou com o meu? Porque a internet aqui é muito ruim. Vocês que são da região tem que pleitear junto à prefeitura aí, sei lá, alguma empresa, para colocar uma antena aqui. Nador inteligente, que a gente já viu lá. BID Store. Também tem que estar conectado com a internet, obviamente. E aqui, volta para as configurações. Bom, é isso. Bem agradável. Eu gostei bastante dessa distância que minha cabeça fica do teto e de como eu consigo posicionar esse banco para baixo. Lembrando que ele tem banco elétrico para o motorista and para o passageiro. Mas o que me pega, assim, nos BYD é o trabalho da suspensão. No One Plus é um pouquinho mais presinha. Não tanto quanto no Dolphin. E muito menos do que no Dolphin Mini, que balança bastante. Acho que esses carros vão ter que passar por uma adaptação em breve. Principalmente se forem produzidos aqui. Ou quando tiver um corpo de engenharia que possa testar de acordo com as condições do nosso piso. Vamos ver como é que esse carro se sai. E sobre a BYD Shark. Certamente deve chegar a não final de outubro nas concessionárias. Já estão terminando o processo de homologação. Ainda não terminou. Tanto que eles ainda não sabem com precisão 100%. Quer dizer, eles sabem, mas ainda não divulgaram quanto que tem de potência e quanto tem de torque. E talvez também passe por alguns ajustes de suspensão. Porque a que eu andei em Interlagos estava um pouquinho mais macia do que a que eu andei no México. E também a que eu andei na China. Apesar que na China eu andei só numa pista lá. Então, eu acho que estão fazendo alguns ajustes. E parecido com o que fizeram com esse carro. Vou mandar que eu vou te contar. Bom, já estamos aqui. Vou colocar meu cintinho que este sim salva vidas. Lembrando que esta aqui é uma avaliação ainda preliminar, por assim dizer. Eu rodei pouco com o carro. Porque me mandaram o carro na quinta-feira. Para devolver na sexta-feira. Para devolver no sábado de manhã. Mas enfim. Minha vida é pouco atabalhada. Não teve jeito. Bom, saindo aqui. No silêncio que já é característico dos elétricos. E eu estou com 80% da carga aqui. E está me dando 305 km de autonomia. Neste 75 que eu rodei. 72, na verdade. Pela minhas contas. Este número aqui não está certo. Mas ele deve estar fazendo uma conta. Olha que legal. Temos que esperar. Para o pessoal tirar os galhos aí. Valeu. Obrigado. Pelas minhas contas. De acordo com o fluxo que teve nesses 72 km. E o quanto estava marcando. E pela conta que a gente faz. De quanto tem de kW na bateria. Daria 322 km. Tudo bem. Nesse percurso. Eu ainda subi a serra aqui. Para a aldeia da serra. E como você sabe. Essas partes que precisam de muita potência. O carro elétrico detesta. O carro a combustão também. Uma relação bem parecida. Pode ser que quando eu pegue para descer. Essa média que eu fiz em 72 km. Seja melhor. Mas o que eu fiz até aqui. Não tive tempo de fazer os meus testes de consumo mesmo. De cidade e de estrada. 25 na cidade. 65 na estrada. Mas em breve eu pego esse carro de novo. E a gente consegue entender. Como que é na vida real. Pelo menos no meu teste real. O consumo de kW a cada 100 km. Passar pela primeira lombadinha aqui. Foi. Foi. Não balançou. Por quê? É meus amigos. Eu acho que eles já passaram por um aprimoramento. Também tem uma outra coisa. A suspensão desse carro é muito parecida com o Dolphin GS. Menos um pouco com o U1 Plus. Mas como ele é mais leve que o U1 Plus. E quando eu falo. Quando os carros são muito pesados. Eu falo assim. Em alguns casos a suspensão. Eixo de torção na traseira. Deixa o carro mais confortável. Mas que besteira que você está falando. Eu estou falando que no caso de carros. Vamos dizer assim. Mais baratos. O seu proporcional com suspensão independente. Geralmente se volta mais para uma aptidão. A estabilidade. A dinâmica. Não ao conforto. E aqui. Eu sinto esse carro mais confortável. Que o U1 Plus. É. E balançando menos. Do que um Dolphin GS. Mesmo com menos entre-eixos. Porque o normal é. Menor o entre-eixo. Mais você vai sentir. Aqui dentro. Trase perigosa. Mas é isso. E ele tem um entre-eixo menor. Do que o do BYU-D GS. E para mim o comportamento. Está muito mais confortável. Ainda que ele não tenha muita altura do solo. Está bom demais. Outra coisa bem legal desse carro. Que não é em todo o BYU-D que você vê. A direção é bem rápida. Também fruto de não ter um entre-eixos assim tão longo. Mas. O diâmetro de giro desse carro é de 10. 5,25 pelo raio é. 10,5. 10,5. É um diâmetro de giro de carro pequeno. Carros pequenos tem aí entre 9,8 e 10,5. E responde bem. Uma novabilidade bem boa. Outra coisa interessante desse carro. É a tradução das imperfeições. Também muito bem feita. Talvez eu esteja me convencendo de que. É melhor trazer rodas menores bonitas. Para o conforto e para a estética. Do que rodas maiores que não são assim tão bonitas. Que tem aqueles plásticos. Que é típico de diversos carros elétricos que vêm. Especialmente chineses. E também fui outro dia conhecer o Kia EV6. Muita parte plástica na roda também. Eu gostei. Outra coisa boa. Além da área em vidração que eu já te falei. Que me agrada bastante. É o tamanho dos retrovisores. Tamanho bem proporcional ao carro. Esse barulho que vocês estão ouvindo. É do meu tripé. E da nossa marinha de jornalista. Que estão lá atrás. Deixa eu mostrar aqui. As caminhões 360 que eu acabei não mostrando. Aqui no 3D. Cadê o 3D? 3D. 3D. Isso. Conseguimos mostrar o carro. 360 aqui. Só girando. Girando e rodando. Por que ele está querendo voltar? Aqui. Frente. Ah, agora sim. Não, não voltou por quê? Só quando engata. Bom, engatar aqui. Você consegue ver o carro de fora. Isso é legal, né? Aqui você também consegue deixar o carro translúcido. E aqui você liga ou desliga. O barulhinho dos sensores. Mas cara, como é bom, né? Guiar um carro que parece ser pequeno. No meu caso. Eu sei que muita gente se sente nisso. Em muitos carros. Mas estou achando bem agradável. Como eu te disse, sou fã de Fiat Ideia. Tive dois. Porque na época também era aquilo, né? Era ruim. Mas gostava muito do carro, tanto que tive dois, na sequência do outro. E gosto bastante também da posição dirigida do Jeep Renegade. Isso para o dia a dia, né? Não estamos falando de condições esportivas. De, ó, nossa, mas você não entende nada de carros. Você gosta desses carros? Os desembargadores de internet estão sempre nessa, né? O importante é você escolher o carro pelo quanto você se sente bem nele. Quanto ele te atende em vários aspectos. E para mim, a posição de dirigir e o conforto a guiar são preponderantes. Mas não é por isso que eu não teria um 718 Spyder RS que eu andei esses dias. Eu mal cabia dentro. Mas que delícia de carro, né? Nossa, ó, ótimo. E outra coisa também que me agrada bastante. Eu não gosto muito de ficar em uma posição muito alta. Aqui é um dos BYD que tem a ancoragem de banco mais baixa. Não sei se é só isso. Se é a ancoragem de banco mais baixa ou se a cabine mais alta. A distância do assoalho ao teto maior transforma essa atmosfera em uma coisa até mais lúdica, né? Quando você está num carro assim, você se sente mais jovem. Vem os caminhoneiros. Estão naquele apartamento com roda. Estão sempre fazendo piada. Quando você fica se sentindo pequeno dentro do que você está conduzindo, é uma sensação boa. Eu vou te falar uma coisa, meu. Deviam fazer esse carro aqui híbrido. Em vez de ter um Song Pro GL com menos potência e menos bateria, podiam pegar esse carro aqui, essa carroceria, e colocar aquele motor menos potente com menos bateria. E por, sei lá, 25 mil a menos do que o Song Pro GS. Gostoso de andar, meu. Bom, agora a gente vai pegar um trechinho de estrada ali e vai dar para a gente comprovar ou deixar mais claro como que esse comportamento é interessante. E, obviamente, como todo carro elétrico, aquela esticada de 0 a 60 é uma delícia. Você imaginar que faz de 0 a 108, de 0 a 60 vai chegar aí na casa de uns 5 segundos. Isso é rápido. É bem rápido. E não tem aquele incômodo de você meter o pé, como acontece no U1 Plus, e ficar fazendo barulho de pneu, né? A não ser uma situação que você vai andar aqui. Aqui, vou pegar uma lombada. Cara, como ficou boa a suspensão, velho. Porra. Deixa eu pegar ali. Vamos pegar um trechinho de estrada. A não ser uma situação que você deu o pé na hora errada, ele não vai ter o barulho de pneu que tem aqui. Vou virar e vou dar pé. Aí vai fazer, óbvio. Mas em linha reta, que nem o U1 faz quando você faz uma retomada tipo de 20, 30, 40. Ó. Nada de barulho de pneu. O freio também melhora, hein? Freio. Cara, o que será que fizeram com esse carro? Melhoraram ele. Bom, vamos lá. Dá uma aceleradinha aqui, ó. Um pouquinho mais de 10 segundos de aceleração e já passamos dos 100 km por hora. Pegar uma curva. É, o centro de gravidade com as baterias LFP no assoalho deixam o carro muito assentadinho, né? Você percebe quando ele apoia a roda de trás. E olha que ele não tem uma... 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 Alma para a dinâmica, né? São carros construídos para o dia a dia do trabalhador chinês. Não, aqui da classe média bem alta. Mas... Impressionante, né? Um lugar com pouca tradição nisso. Mas fazendo... Esse caso aqui é bem peculiar, hein? É um carro que tem... Ele é mais alto, né? 1,67m de altura. Ainda que tenha o centro de gravidade mais baixo por causa das baterias, deveria adernar mais. Pneu que não é tão também... Perfil tão baixo, é mais balãozão. Velho, bem impressionado, viu? Também ele não tem muita altura do solo. Isso também ajuda. Agora cantou o pneu. Acelerei na hora errada. Vamos dar um... Fazer uma curvinha um pouco mais aqui. Aquele mergulho que é característico aqui dessa região. Aqui. É... Bem interessante, hein? Lembrando que a velocidade final dele é de 160 km por hora. Ou seja, mais do que suficiente pra você que vai pegar uma estrada, pra você que vai fazer uma viagem. E nessas condições de 110 a 130, por exemplo, as retomadas também têm um bom vigor. Não tão bom quanto faz do 60 a 100 aqui, né? Mas interessante o carro. Acho até que esse motor seria mais do que suficiente, por exemplo, pro Dolphin Plus. Dolphin Plus, que é um carro que tem 204 cavalos, que é uma delícia de andar. Fazer assim na casa dos 7 segundos. Mas, mesma coisa que acontece com o Will One Plus. Ele, muitas e muitas vezes que você dá um pouco de pé, ele dá uma cantada de pneu que vai irritando aos poucos, né? Você vai ter que ficar dobando o seu pé, sendo que você quer ter aquele empuxo, aquele torque que só o carro elétrico pode te dar. Bom, sinto falta aqui do Adas? Eu não sinto falta, mas eu sei o que você vai sentir. Sinto falta do teto panorâmico? Eu não sinto assim tanta falta. Mas, eu sei que muita gente vai sentir, porque você vai ter no T-Cross desse preço, o teto panorâmico pelo menos como opcional. Você vai ter no Renegade desse preço, um teto panorâmico pelo menos como opcional. Você vai ter até num Compass um pouquinho mais caro, o teto panorâmico também como opcional. Então, isso pega um pouco. Eu não sei se ficaria caro demais se o pessoal do Max falasse assim, pô, mas a conta não fecha e tal. Mas, dê como opcional, cara. Dê como uma opção que o cara, se ele quiser comprar a parte por 7 mil, 8 mil, 10 mil, e aí você vai sentindo se, sim, o teto solar é algo que precisa estar no carro ou se não, não precisa. A mesma coisa com o Adas. Um pacote aí de 5 mil para ele comprar. É meio que... O brasileiro foi acostumado com isso. Certas coisas não é se pode ter, é se tem que ter. E, nesse caso, essas duas coisas têm que ter. Assim como também retrovisor eletrocrômico. E é também um pacote, sei lá, mais singelo. Pelo menos com um ACC e um alerta de ponto cego. São duas coisas que as pessoas estão se habituando em ter, inclusive nos carros nacionais, mais baratos do que esse aqui. Mas a Bio Adi faz uma coisa bem interessante, né? Ela dá vantagens no varejo. Ou, às vezes, é taxa zero, ou é bônus de supervalorização no seu semi novo, ou é bônus para motorista de aplicativo, ou é, enfim, carregador portátil e wallbox grátis. No caso desse carro aqui, você já vai ganhar wallbox grátis. E, no fim desse vídeo, eu vou te falar de outra condição impressionante de lançamento, que é importante que você saiba. Bom, vou fazer a volta, vou voltar lá para o nosso QG, vou subir um pouquinho mais rápido. Vou. Mas aí você não vai ver. Não precisa. Não precisa. Já te contei tudo. Sempre lembrando que temos aqui seis airbags e fria-disco nas quatro rodas. Como eu te disse para você que é malucão pelos quesitos de segurança, como eu também sou. Vamos lá? Vamos voltar? Gostei, viu? Bom de andar. Ó, acelerei no buraco. Só fez um turum normal. Um tum. Eles estão melhorando, Wolf. Já surpreendem e estão melhorando. Pois é, meu caro amigo do YouTube do Espectador. Com uma cabine desse tamanho, não é difícil agradar um animal de grande porte. E eu vou te falar mais uma vez. Desempenho surpreendente. Não sei se esses números de consumo, de energia, de alcance, vão fazer com que as pessoas olhem e falem. Pô, mas é um carro grande, espaçoso. não dá para viajar com ele. Como ainda não dá com nenhum elétrico. Mas a BYD garante que em breve todas as suas concessionárias terão carregadores rápidos para os seus clientes. E lá vai ser a rede de postos da BYD. De resto, pelas estradas, você vai ter que sair por aí procurando, enquanto o governo não libera as pessoas venderem energia. Capitarem do sol e venderem energia. Capitarem da rede e venderem energia, porque as concessionárias, a lei e os acordos ainda não permitem. De toda forma, eu gostei muito desse carro por causa do comportamento da suspensão, que é, às vezes, um calcanhar de aqueles para os BYD. Parece que a cada evolução dessa mesma plataforma, eles conseguem fazer um carro mais internacional ainda e menos chinês. Cara, se você está atrás de algo elétrico por menos de 200 mil, daniciadas e o teto solar, esse carro me convenceu. E com esta bomba... Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é arroba janacleto, o Instagram do canal é arroba roda tv. Para dúvidas mais profundas, parcerias, parcerias e parcerias, mande e-mail para programarroda arroba gmail.com, tá certo? E pensou em comprar um BYD? Corre na Viamar. www.bydviamar.com.br As melhores ofertas, as melhores condições, os melhores preços para você que quer comprar um BYD novo ou seminovo, pois é, lá também tem a BYD Viamar, a Viamar, o Grupo Viamar está há mais de 30 anos realizando o sonho de você colocar o seu carro zero quilômetro na sua garagem e é campeã em aprovação de crédito. Não perca essa chance e mais. E o One Pro chega com um ano de seguro grátis. Já alivia bastante, né? Faz a conta aí. Vamos supor que só 3%. Um carro de 200, um pouco menos que isso, vai te livrar 6 mil por ano. Sem contar que isso aqui não quebra e não dá manutenção, hein? Vai vendo. É, meus amigos, não chegamos no Jetsons ainda, mas o que era futuro ontem já é presente agora. Tchau. Agora vamos falar de potência, torque e aceleração. Vai bem, viu? Ah, não tinha ligado a câmera. É realmente um idiota. Realmente. Tudo de novo. Não tinha ligado a câmera, né? O som é um imbecil. O som vai estar meio longo aí. 3, 2, 1, velho. Do carregamento lateral, eu falei que o Inmetro roda com o para-choques na traseira. Segundo ciclo do Inmetro que também roda com os carros com o para-choque na traseira. Eu quis dizer paraquedas. Então vamos lá. Mas também o Inmetro roda com o para-quedas ali na traseira, né? Você pode substituir, passar uma imagenzinha. Vou fazer duas imagens lá do... da parte de carregamento. Uma você põe numa falha, outra você põe na outra.